Ó, vou fazer um resumão de um vale a pena, então. Filipinho, pra você, vale a pena? Sendo bem sincero? Bem sincero. Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Filipe Avlis. Hoje estamos na Romaria, hein, Voz do Além? Nossa, nem fala. O McDonald's lançou três novas sobremesas em parceria com a Oreo. Uma casquinha que vem com Oreo em cima. Eu não entendi se é a casquinha que vem de biscoito Oreo ou se é só um Oreo em cima. Eu também não entendi a proposta, até agora. Um shake e um McFlurry de Oreo. Oreo é uma delícia, né? Eu amo, eu amo demais da conta. Então a gente veio correndo pra trazer essa novidade. Até porque, quem sabe, quem mora em São Paulo e acompanha a gente no Instagram, sabe que essa semana é assim. Passou de 11 horas da manhã, tá chovendo toda hora. Eu sou um deboche pra você, senhora chuva. Então a gente acordou cedo. Já estivemos num outro McDonald's, numa unidade maior que essa. E o que aconteceu, Voz do Além? Não rolou. Não rolou. Então estamos nessa busca, nessa romaria. E agora tem que rolar. Porque se não rolar, só o que a gente já gastou de condução dá pra comprar a fábrica do Oreo. A gente veio experimentar essas novidades com vocês. E a gente vai olhar. Se por um acaso aqui não tiver, a gente vai pra casa, a Voz do Além fica de olho no aplicativo. E vai ter que ser por delivery. Torcer pra poder ter. Porque o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Conseguimos, Voz do Além. Não, depois de tudo que a gente passou, o que eu só quero agora é um negócio de gelar. É experimentar e torcer pra ser bom, né, McDonald's? Porque olha a luta. Fala sério, né? A gente vai começar pelo McFlurry. É bonitinho. Gostei da embalagem? Eu gostei. Ficou bonito, né? Só achei pequenininho. Não tinha memória de que era tão pequenininho. Pois é. Mas o McFlurry, esse aqui, gente, ele custou R$9,50. E é aquele esquema de um mix de chocolate de baunilha com uma calda de chocolate por cima. E os biscoitos de Oreo. 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 Ah, eu vou falar Oreo. Oreo, os biscoitos de Oreo por cima. O que eu acho, assim, que é uma questão do McFlurry, eu não sei se você lembra, Voz do Além, mas no ano passado, em dezembro, inclusive, a gente experimentou um McFlurry que vinha diamante negro com o biscoito Oreo. Lembro. Lembra? Vem os mini Oreos, a laca, né, o chocolate e os pedaços de diamante negro. Achei que veio uma quantidade boa, só que o biscoito tampa tudo, né? E a gente também já experimentou, sabe o quê? O balde de sorvete do Burger King e também tinha Oreo. Agradeçam a mim, porque eu que insisti pra gravar esse vídeo hoje. No dia de chuva, repito. Mesmo no dia de chuva, tá? Ele vem biscoito Oreo, uma calda de brigadeiro e a gente escolheu o sorvete misto, que é uma mistura de baunilha com doce de leite. E aí, essa é a diferença que eu quero ver, porque assim, geralmente eu tenho um pouquinho de descontentamento com o McFlurry, porque só vem aqui por cima, passa a metade, é só o sorvete. Sim, principalmente se for você, que come todo o biscoito primeiro e depois vai ligar pro sorvete. Vamos lá que eu vou experimentar. Olha, bem bonito. Bonito é. Vamos ver se é gostoso. É aquele esquema que eu já previ. Ele é bem gostoso, mas é o sorvete do McDonald's com uma calda de chocolate e biscoito. Sim. Então assim, quando você olha aqui, ó, no meio pra baixo, já não vai ter mais nada. Nenhuma caldinha, nem nada. Não. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Aí assim, já não me apetece, porque eu penso assim, eu poderia ter comprado um sorvete, comprado uns biscoitos, a calda lá daquele bro-con que a gente experimentou outro dia. O bro-con, ano. O bro-con que a gente experimentou outro dia no Novidades, que tá lá em casa ainda, e jogado aqui em cima. É. Aí eu fico meio assim. Não, a gente pode guardar um pouquinho pra poder levar. É isso, menino. Vamos comer tudo. Pega o Uber aqui e vai levando tudo na mão. O que você achou, Valente? Eu achei normal também. Nada demais, né? Eu achei nada demais. É. São duas marcas grandes num fit. Mas assim... Tá vendo? Tá vendo que confirma aquela minha teoria. Qual que é a teoria? Se você vai colocar duas coisas assim, muito potentes juntas, elas correm o risco de provavelmente não dar certo. Por conta da expectativa também, né? Que se cria. Vamos então pro shake, que custou R$11,90. E que é um shake, ó. Dá pra ver os biscoitinhos aqui batido com o biscoito de Oreo. E por cima, aquele creme de chantilly. Esse deve ser mais gostoso. Eu também. Tu acha que eu tô mais apetecido. Tô achando que esse vai me apetecer mais. Tá, deixa eu começar com esse. Começa, voz do Alan. Vai fundo. Menino tá com fome, tá com sede, tá na rua há muito tempo. Esse som que eu não pego já tem 40 anos. Menino tá com sede. E aí? É gostoso. Melhor do que o McFlurry? Melhor do que o McFlurry. É, mas continua pra mim. Não entendo muita coisa. É, porque assim, eu não sei quantos ml vem. Eu acredito que seja uns R$400,00 pra R$11,90. Ah, não tô nem considerando o preço. Eu tô falando do sabor mesmo. É tipo... Gente, cadê? Cadê aí, ó? É. Assim, é gostoso, mas, por exemplo, tem outros milkshakes mais baratos e melhores. Também acho. E do mesmo preço e melhores, e mais caros e melhores. É o que o voz do Alan falou, eu acho que ele não entrega tanto, né? É, porque tem uma coisa que parece que eles não ornam, eles não combinam. O quê? Parece que você tá comendo um farelo e você consegue distinguir bem o farelo do sorvete. Eles não estão juntos, sabe? Eles não jogam juntos, sabe? Sim, os sabores estão separados, né? Sim. Não traz um... Sabe quando tem uma mistura que traz uma coisa diferente? Que você fala assim, nossa, essa mistura... Não. Na hora que você pega o shake, você consegue separar os sabores direitinho na cabeça, né? É igual quando você tá em casa, que você se acha o chefe de cozinha e você vai falar, ah, já sei. Ninguém nunca fez isso. Eu vou misturar tal coisa com tal coisa. E fica horrível? Uhum. É tipo isso, né? É meio que isso, só que não tá horrível. É, não tá horrível. É isso que a gente falou, não tá ruim, mas também não tá bom como a gente imaginou que estaria. Sim. Pelo sol, tá uma delícia. Não dá aqui mais. Pelo sol, eu continuo... Agora eu vou lá buscar a casquinha pra gente experimentar, mas você já deixa o seu like, já se inscreva. Se você não for inscrito, comente. Pra dar essa moral, né? Voz do Além. Sim, gente. O maior medo é agora, porque se esses dois não entregaram, não estavam pra entregar mais, se a casquinha viesse só com uma hora em cima, vou ficar chateado. Voz do Além. Acordamos 7 horas da manhã pra poder gravar, pra poder correr pra não pegar chuva, pra poder tentar trazer a novidade, pra dar tempo de editar. Já nem sei mais. São quase meio dia. Já nem sei mais. Já tá quase soltando o vídeo. A gente tem que correr pra casa pra soltar o vídeo. Pra responder vocês. Pra responder, porque vocês sabem que a gente gosta muito dessa interação. Então, mais uma vez, não esquece seu like aí, hein? Não esquece sua inscrição, porque assim, vamos pra casquinha? Quer mostrar a casquinha ou quer terminar logo o vídeo? Não, mas eu quero fazer um adendo, sabia? Que eu fiquei pensando um negócio melhor aqui. A casquinha custa R$2,75 e é uma casquinha de baunilha. Uma casquinha normal do McDonald's e que vem com um biscoito Oreo em cima. Eu acho que o que é mais caro aí é o guardanapo, né? Gente, é uma sacanagem. Então, mas aí... É um farelo de alguma coisa? Então, eu vou falar um negócio enquanto eu vou comer, antes que ela derreta. Que é o seguinte. Se essa casquinha, quando você for comprar, for o mesmo preço das outras casquinhas... Porque pelo que eu tô vendo ali, ó... No Bunny, é R$2,75 a casquinha. Sim. Melhor pedir essa mesmo, que você vai ganhar um biscoito. Ah, só vai ganhar um biscoito. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Isso daí é biscoito. Biscoito ou biscoito? Biscoito. Qual que é a diferença de biscoito e bolacha mais ou menos? Eis a polêmica. Isso é polêmica. Não, eu sei que historicamente... Ah, historicamente. O biscoito apareceu primeiro do que bolacha. Sério? Onde você viu isso? Ah, eu vi em algum lugar, não vou saber agora. Mentira. Wikipedia. Não, não foi Wikipedia, não. Então, assim, o biscoito barra bolacha aqui é quase um topping de um açaí. Topping porque você quer ser positivo, né? É, porque, ó... Que você tá querendo levar as coisas numa vibe boa. Aí acabou. Aí comeu biscoito e eu fiquei sem. Ótimo. Mas eu não ia meter minha mão no biscoito, né? É, mas podia morder metade só. Ai. Eu compro, passa ali no mercado, eu compro um pacote de bolacha dessa pra ser de biscoito e te dou. Resuma isso daí, Felipe. Resuma o dia de hoje. Resuma me respeita, McDonald's. Me respeita. Ó, vou fazer um resumão de um vale a pena. Filipinho, pra você, vale a pena? Sendo bem sincero... Bem sincero. A única coisa que eu compraria, se fosse o mesmo preço das outras casquinhas, é essa, porque vem um biscoito em cima. Aí você ganha uma coisa a mais. Mas, assim, o shake, pra mim, não seria essa minha escolha. Eu iria... No do McDonald's, eu iria no de ovo maltinho ainda, que eu ainda acho melhor. E o McFlour, eu iria em outros sabores que tem muito gostosos. Não acho que me apeteceu, não. Fiquei chateado. E pra você, vale a pena? Ah, Filipinho, na minha vontade é de... Vamos embora pra minha casa. Não, sinceramente, assim, não vi nada demais. É... Não achei gostoso. É ruim, também. Não é ruim, não é ruim. Eu acho assim, é justamente o que o Voz do Além falou. Eu acho que a questão de duas marcas muito boas e grandes cria uma expectativa na gente que o produto final não entrega. Sim, exatamente. Tá aqui os dois produtos que eles prometeram. Mas não tem nada de diferente, nada de uou, sabe assim? Nada de... Nada de croque. Nada de... Nossa, isso aqui vai me fazer querer ir no McDonald's o mais rápido possível. Não. Não é. Não é. Não é. É isso? É isso. Gostei de pelo menos estar aqui mais uma vez. Seja experiência sendo ruim ou sendo boa, pelo menos a gente tá junto. E não esqueçam que durante esse mês, que já estamos na segunda semana, quatro vídeos por semana, hein, Voz do Além? Quatro vídeos. Então ativem as notificações, o sininho em todas, pra receber e segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre avisa nos stories. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.